A paz do Senhor para todos, Deus em nós estou feliz, agradecido, estou diante de Deus por esta festividade, por este momento tão precioso, quando todos nós viemos aqui para buscar mais da presença de Deus. Este trabalho que era um plano de oração e um plano que estava na vontade de Deus e hoje está concretizando aqui o coração da nossa cidade, o desejo de realizar este trabalho. Então eu quero dar aqui um bem-vindo a todos, irmãos que deslocaram de diversas cidades, de longe e de diversas cidades lugares difíceis para até chegar aqui, mas quero abraçar todos vocês dizendo bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? A serra lei de Deus, este campo, louva a Deus pela presença de cada um. Deus abençoe em Cristo Jesus. Quero parabenizar o pastor Carlos pelo incentivo e também pelo esforço de realizar este evento não olhando para o monstro chamado crise que assola o mundo, o Brasil, nessas últimas horas, ou nesse tempo, mas sabemos que é no tempo de crise que as mãos do Senhor também se estendem para abençoar. E olhando para a Bíblia, nós encontramos que foram nos tempos difíceis, é que Deus fez a farinha multiplicar, o azeite multiplicar, enfim, Deus sustenta o seu povo em épocas difíceis. Então pastor Carlos, parabéns por este trabalho, Deus continua te abençoando, e o companheiro que você é, e amigo, juntamente com a sua família, nós temos um carinho muito especial por você e por toda a sua família. Quero também parabenizar os jovens por este trabalho, o grupo alto, parabéns, e um louvor a Deus por todos vocês. Sabemos que é um exército de jovens, a disposição de Deus para ganhar almas para o reino dos céus. Deus tem abençoado vocês, jovens. Meus parabéns, e a minha oração é que Deus continue cada vez mais abençoando vocês. Este trabalho vai causar uma grande impactação, não só em Lua Islândia, mas em todos os lugares. O Brasil inteiro vai tomar conhecimento, porque por certo já deve estar aí no Facebook, e por certo o Brasil vai tomar conhecimento, porque Lua Islândia, nessa data, está realizando este grande trabalho. Parabéns, nossa mocidade, pelo entendo, pelo esforço, a igreja de Lua Islândia, pelo esforço que todos vocês fizeram para acontecer nesse dia de receber caravanas de diversos lugares. Quero também louvar a Deus pelos sobreros do campo, nós já temos aqui o pastor José Geraldo, já foi apresentado, aqui também nosso amigo, companheiro, presbítero João Arruda, representando o pastor José aqui hoje, o pastor que acabou de chegar, o pastor Clebson, e também o pastor José, nosso abraço a todos, e os demais sobreros que não puderam vir hoje, mas certamente virão amanhã, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Eu quero aqui também agradecer pela presença do pastor Alexandre, e o pastor Alexandre faz parte de um projeto de missões, porque lá de Araguari, e Araguari tem uma história muito grande aqui entre nós. pastor Luiz Marcolino, eu gostaria de levar um abraço para o pastor Presidente, pastor Marcolino, e agradecer sim, ele, nós estamos agradecendo em público, pelo apoio que o pastor Luiz tem nos dado. no nosso site, que tem o endereço, nossavisãocondeus.com nossavisãocondeus.com estão ali, está ali uma galeria das fotos de todos os pastores, que são os nossos mantenedores, sócios mantenedores, e o perfil de cada pastor, e o obreiro que ele mantém, e o trabalho que ele está fazendo aqui. Então lá está a foto do pastor Luiz Marcolino, e o trabalho que ele tem feito, e a gente quer trazer o pastor Marcolino aqui, para fazer um agradecimento em público, pelo trabalho que ele tem emprestado aqui entre nós. Pastor Luiz Marcolino, é a dobra de um amigo, de um companheiro, e que tem amor pela obra, aqui no norte de Minas Gerais. Nós levamos o nosso abraço, em nome de nosso ministério, e de nossa igreja, e das pessoas que converteram, através de missões de Araguari. Deus abençoe, em nome de Jesus, e assim nós, quero agradecer o Deus também, que é um amigo, é o pastor Zé Antônio, né? E ele já ministrou na nossa escola bíblica, ali em Brasília de Minas, e agora é pastor, dirigindo a igreja no Canela. E daqui a uns dias eu quero ter a mocidade do Canela, e a mocidade aqui, depois eu vou conversar com o Igor, para nós fazermos uma parceria. Viu, e cadê o Igor? Onde está o Igor? Está ali? Quero conversar com você, rapaz. Nós fazemos um exército com esses jovens aí, lá em Brasília de Minas, um grande trabalho, e vai ser muito bom. Então Deus abençoe, desejamos a todos um congresso, que ficará marcado em vosso coração, e um abraço a todos os companheiros do Ministério, a cantora que veio lá de Rondônia. Deus abençoe. Enfim, todos, em nome do Senhor.